Máscara à base de casca de ovo que rejuvenesce o rosto. Nossa pele produz ácido e alurônico naturalmente, mas perde essa propriedade com a idade. Encontramos este ácido em grande quantidade na pele contendo a casca do ovo, que irá hidratar nossa pele e preencher as rugas, se usarmos com máscara. Estou falando de uma máscara facial à base de casca de ovo, que tem as propriedades de manter o rosto liso. De acordo com alguns relatos, o poder dessa receita simples é incrível. Ingrediente Pele interna da casca do ovo, álcool, água. Modo de preparo Retire a casca interna da casca do ovo e coloque-a em um recipiente até que esteja seco e tenha uma boa quantidade deles. Pode ser usado cerca de 20 ovos. Então, uma vez que as cascas estão secas, elas são moídas. Você pode usar um pilão ou um moedor de café. As cascas devem ser muito bem esmagadas até se formar um pó. Coloque o pó em um recipiente coberto e agora você tem que derramar o dobro do líquido, para que, qual vamos precisar de 50% de água e outro 50% de água. Meça com cuidado. Feito isso, misture bem e deixe a mistura descansar por 10 minutos. Depois de um tempo, você finalmente esticará a mistura para começar a usá-la. O resíduo dessa mistura pode ser utilizado como esfoliante após o banho. Coloque o líquido que você acabou de esticar em um recipiente onde deseja armazená-lo e pronto. A segunda receitinha é uma máscara anti-rugas para o rosto. Para preparar esta máscara, para incluir de forma absoluta na sua rotina de beleza, os ingredientes estão ao seu alcance. Você vai precisar de 6 a 10 cascas de ouro, meio copo de álcool a 70 graus, uma colher de chá de glicerina e uma jarra de vidro. O primeiro passo é quebrar as membranas da casca e deixá-la secar ao sol. Depois será triturada como um argamassa até obter um pó bem fino. Depois dela estar bem moedinha, bem fina, despeje no recipiente no qual você adicionará o álcool até a bordo. Deixe esta preparação macerar por 15 dias, mexendo todos os dias para que o composto ativo seja mais potente. Filtre esta solução e aqueça em banho-maria, para que o álcool evapore, adicione a glicerina e tudo o que você precisa fazer é mexer. Como usar este tratamento caseiro? Para aproveitar as vantagens desta preparação à base de casca de ovo, você precisará aplicar uma pequena quantidade da mistura no rosto antes de ir para a cama. Então, se você tem a pele particularmente seca, pode adicionar a esta máscara uma colher de sopa de polpa de aloe vera. Um ingrediente com 5 benefícios para a saúde. E o conteúdo desta cápsula de vitamina E. É um agente anti-envelhecimento imparável. Tenha cuidado. Este tratamento deve ser aplicado a cada duas semanas, se a sua pele tende a ficar seca. Além de ser um escudo natural de anti-envelhecimento, a casca do ovo é um ingrediente para os preparos naturais que você adota para a sua pele. Esta parte dura e rica em minerais, aumenta a atividade celular e produção de colágeno. Mas não é só. Esta membrana também é um escudo contra os efeitos nocivos dos raios ultravioleta e da inflamação. Um argumento convencente para incluí-lo na máscara do dia a dia e particular pelo seu efeito esfoliante devido a sua textura. Seus antioxidantes também lutam contra os radicais livres. Mas a casca do ovo, graças a sua capacidade de apagar as células mortas, adiciona a suavidade e o brilho à sua pele. Gostou do vídeo? Então compartilhe o vídeo e tchau e até o próximo!